Em primeiro lugar, dar um pouco o resultado, o pré-resultado, desta viagem. Hoje pela manhã, ontem, vocês sabem, tivemos um longo encontro com o presidente Xi Jinping, onde ele continuou a revelar um interesse muito grande pelo nosso país e pela relação Brasil-China. Eu apenas reiterei que, na verdade, a amizade e a relação comercial com a China continuam a mesma. Ao contrário, até nós queremos intensificá-la. E ele revelou-se muito, digamos assim, fraternal. Até começou dizendo que era a quarta vez que nós nos encontrávamos. Já poderíamos nos considerar amigos, o que é muito típico aqui do povo chinês também e da delicadeza habitual do presidente Xi Jinping. Por outro lado, hoje pela manhã foi marcada uma prévia do encontro dos BRICS, que se dará em Goa, na Índia, no mês de outubro. E lá cada um fez a sua manifestação, uma pré-manifestação também, revelando a importância, reiterando a importância desta organização, que não é uma organização jurídica, mas é uma organização espontânea, de países que se reuniram e que já chegaram ao ponto de ter um banco de desenvolvimento, que já está atuando, e todos eles com a mesma preocupação. A preocupação que hoje existe é uma preocupação ainda com o emprego, é curioso isso, nos vários países. É uma preocupação com o terrorismo. Pelo menos os discursos todos de hoje pela manhã, inclusive o meu, mencionava a questão do terrorismo. Também a questão climática, porque tanto a China como os Estados Unidos já assinaram o acordo de Paris, eu estou assinando, comuniquei que agora eu faria o depósito dessa matéria, logo agora, no início dos trabalhos da ONU. Esta foi uma preocupação acentuada também nos BRICS. E é interessante que no G20, de alguma maneira, se reproduziram essas mesmas questões. De alguma maneira, o que se preocupava os países integrantes do BRICS, é também a preocupação dos países do G20. É claro que lá, no G20, falou-se mais também da questão dos refugiados, o que fazer com os refugiados, que é um problema que aflige vários países. Também do protecionismo, que é uma coisa que também ontem conversávamos com o Roberto Azevedo, diretor da OMC. E também, o que mais aqui? Ah, sim, a história dos conflitos, eu especialmente toquei nesse assunto do conflito na Síria, dos conflitos que devem ter uma solução diplomática, e eu vi que todos eles, o presidente russo, inclusive, falava na necessidade de soluções negociadas para esses conflitos. Falou-se muito também da inovação tecnológica. Todos acham que devem juntar esforços para a inovação tecnológica. Aí não houve dúvida também. De alguma maneira, os discursos tanto de BRICS como do G20 tiveram mais ou menos o mesmo tom. E amanhã, eu devia dar essa entrevista, amanhã à noite, não é? Mas amanhã nós vamos continuar. Também eu falarei em outros encontros, não é? São mais quatro encontros. São encontros de fala rápida. Na verdade, três minutos. Alguns falam cinco. Eu falo num dos eventos amanhã. Eu falo cinco minutos, que é durante o almoço. E terei também, acho que é importante registrar, três bilaterais. Até conversei hoje, pré-conversei com o primeiro-ministro do Japão, com o primeiro-ministro da Espanha e com o primeiro-ministro da Itália. Terei esses encontros amanhã, durante o dia. E logo, lá pelas quatro, cinco horas da tarde, terminando o evento, nós voltaremos para o Brasil. Mas amanhã, nós passaremos o dia todo, desde as nove e trinta, nesse encontro. Fundamentalmente, foi isso que aconteceu. Achei que foi muito produtivo o encontro, sobre todos os ângulos. Sob o ângulo do reconhecimento, das homenagens ao Brasil, que todos não se cansam de fazer, seja formalmente, seja informalmente. Porque, enquanto eu estava lá na sala, conversando, as homenagens ao Brasil são muitas. De modo que, acho que o Brasil tem uma boa presença internacional, que foi, mais uma vez, sedimentada nos encontros formais. Acho que é isso. Quem é a primeira? Vivino Osvaldo, Jornal O Globo. Presidente, eu queria voltar um pouco à questão da base aliada. Hoje, o senador Aécio Neves falou que o senhor precisa fazer uma DR com o PMDB e que, sem o PSDB, não há governo. Uma DR com o PSDB. Não, com o PMDB. Ele falou com o PMDB. E ele disse que... E a minha segunda pergunta nessa questão da base aliada é o seguinte. Existe o reajuste para o judiciário, para os ministros da STF. É uma questão que também divide os dois partidos. O senhor é contra ou ao favor? E até que ponto isso divide os partidos? Eu vou esperar o Senado decidir. Eu sei que há uma grande divisão no Senado. E a minha tarefa será depois da avaliação do Senado. Dependendo do que o Senado decidir, vem para a sanção o veto. E daí é que eu vou examinar. Por enquanto, eu aguardo a decisão do Senado. Vejo que há uma grande divisão no Senado, mesmo no PMDB. Há alguns que votam a favor, mas muitos que votam contra. Há o fundamento de que não se pode ter gastos públicos nesse momento. Perdão? E a DR com o PMDB? Ah, isso nós vemos, vamos discutir o tempo todo. O que eu mais faço é discutir relação, não é? E eu faço isso permanentemente. Também com uma base de quase 20 partidos. Se você não fizer isso permanentemente, você não consegue manter a base unida, não é? Quando nós tivermos dois, três partidos, fica mais fácil. Mas, por enquanto, nós precisamos conversar permanentemente com os amigos do PSTB. Eu tenho conversado com muita frequência. Foram poucos jantares, encontros que nós tivemos. Eu prezo muito apoio que o PSTB, que todos os partidos, o PSTB eu tenho, o PPS, o PMDB e todos. O PMDB é o meu partido. Eu acho que com esta base sólida é que nós vamos conseguir aprovar questões aparentemente difíceis, mas que produzirão efeitos muito benéficos no futuro. Eu até disse isso aqui no meu pronunciamento hoje, que nós estamos fazendo uma revisão. Eu mencionei aquela coisa do teto dos gastos, não é? E eu vi que é interessante, alguns países também têm o mesmo problema e estão tratando da mesma matéria, não é? O teto dos gastos. Então, eu acho que nós precisamos ter uma base sólida, mas mais do que a base sólida, a compreensão dos partidos que nos apoiam. E até o presente momento, eu não tenho dúvida dessa compreensão, porque eu acho que estão todos preocupados, não é em apoiar o governo, ou apoiar o presidente, que chegou agora definitivamente à presidência, mas apoiar o Brasil. Acho que as pessoas têm consciência disso. Então, eu não tenho preocupação. Conversar, nós haveremos de conversar sempre. Não tenho a menor dúvida. Victor César, Boiadjan, TV Bandeirantes. Boa noite, presidente. Tudo bem? O senhor disse agora que no G20 as homenagens ao Brasil foram muitas, mas ontem o Papa Francisco parece que está na linha diferente. Ele disse que já não irá ao Brasil como havia prometido, já não sabe se irá ao Brasil como havia prometido. E na ocasião lá da inauguração de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida no Vaticano, ele pediu para que as pessoas rezassem por Nossa Senhora Aparecida, para que ela continue protegendo o Brasil nesse momento triste. Por que o senhor acha que ele está vendo o Brasil dessa forma? O senhor acha que ele está equivocado? Não, equivocado jamais. Até quando eu fiz a saudação ao Papa, na despedida dele, ele muito humildemente, em um dado momento, ele disse, olha, eu quero bater na porta do coração de todos os brasileiros para poder entrar no coração de todos os brasileiros. Até na despedida, eu disse, como o senhor fez, como o São Pedro, o senhor já abriu a porta do coração de todos os brasileiros, de modo que não é preciso bater mais as portas do coração de ninguém. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que ele revelou uma preocupação com o Brasil, uma preocupação com o Brasil, nós todos temos. Eu acho que a alegria se formará pouco a pouco. Se nós negarmos que nós saímos de um instante um pouco complicado, eu não tenho a menor dúvida disso. Foram três, quase quatro meses de uma problemática político-institucional que gerou conflitos. E agora, quando se decidiu, ontem eu já disse a vocês, numa conversa informal, acho que eu já vi que foi publicado, eu disse que uma coisa é a manifestação democrática, que é importantíssima. Olha, até vou fazer uma observação. Quando houve aquele movimento de junho de 2013, muitos do governo criticaram o movimento. Eu disse, não, não devemos criticar, não. Isso é exatamente aqueles brasileiros que pedem eficiência do serviço público e que vão às ruas para se manifestar. Tanto que é curioso, aquele movimento de junho de 2013, ele naufragou por causa dos depredadores. Vocês se lembram, quando começaram a depredar, o movimento ficou paralisado. Exatamente, precisamente, porque o povo brasileiro não é feito à depredação, não é? E nem a ordem jurídica admite depredação. Quer dizer, manifestação livre, protesto, natureza doutrinária, política, ideológica, é admissível, não é? Porém, a depredação, isso é delito. Isso não é manifestação. E acho que, neste sentido, é que o Papa, que é sábio, vendo tudo isso, eles olham pelo Brasil. Para quê? Para, quem sabe, fazer o que eu tenho pregado. Vamos pacificar o país. Quem faz uma oração, faz para que a ação seja pacificadora. E eu acho que é isso que o Papa está pedindo. Não digo que é triste, ele começa a se alegrar, você veja. O que é alegrar aí? Alegrar é a confiança, não é? E quando você pega os indicadores de confiança, não são indicadores de produção, porque não podemos nos enganar com isso. Mas os indicadores de confiança, tanto no agronegócio, como na indústria, nos mais variados setores da indústria, cresceu enormemente. Eu acho que ontem, conversando com vocês, eu disse, olha, no agronegócio, no trimestre anterior, a confiança era de 42,2%. No último trimestre, foi para 86%, de igual maneira, na indústria. Então, a confiança está crescendo. E quando a confiança cresce, o emprego começa a aumentar, você, naturalmente, terá alegria. É claro que quando você fala a 12 milhões de desempregados, há uma certa tristeza disso, há uma certa indignidade até, que eu já estou repetindo coisas que eu disse ontem, né? Mas é verdade. Não, por favor, por favor. Próxima pergunta. Porque, certamente, talvez, por exemplo, eu não sei quando vou voltar à China, embora tenha desejo enorme de voltar para a China. É plano. Ele não tinha plano. Você me desculpe, ele não tinha plano, não. Ele disse, eu tenho tanto desejo de voltar ao Brasil, que talvez, em 2017, 2018, eu volte ao Brasil. Mas não será. Próximo. Se depender de convite, eu faço convite. Próxima pergunta. Raymond Collett, agência Bloomberg. Não, deixa ela falar, porque ela gosta de provocar um pouquinho. Deixa eu te falar. Acho que é melhor perguntar para o Papa, não. Ah, se eu for a Roma, eu procuro. Aliás, vou contar um episódio a vocês. Ele se sensibilizou tanto com o discurso que eu fiz, que, quando eu fui representar o Brasil na missa de canonização do Padre Anchieta, vocês sabem que ele ia saindo, você vê a delicadeza dele. Ele ia saindo por uma parte central, eu estava numa parte lateral. Quando ele me viu, ele parou e veio me cumprimentar. Então, ele tem, assim, uma delicadeza extraordinária, não só pessoal, como institucional. Não dá para discutir com você, eu percebo, não dá, não dá. Você tem uma forma de perguntar, que você quer uma resposta que eu não posso dar, não tenho como dar. Se você quiser, eu concordo com você. Posso? Mas registre o que eu disse. Se você quiser, eu concordo com você. Só isso. Raymond Collett. Agência Bloomberg. Boa noite, presidente. Um dos motivos da sua viagem aqui à China era mostrar ao mundo as oportunidades de investimento no Brasil. Além das concessões que o senhor já mencionou ontem, o seu governo, em algum momento, cogitou a venda de bens públicos, ou seja, a privatização. Eu queria saber se esse plano ainda fica em pé, para quando seria anunciado, ou se a ideia morreu, talvez porque não tenha clima político no país. E falando de clima político, queria saber se você superou esse episódio da votação dos direitos políticos da ex-presidenta no Senado. São duas vertentes, né? Uma primeira vertente é a desestatização, que ainda está em pé. Uma outra vertente são as concessões. Vocês sabem que eu criei, nós criamos um órgão especial para fazer as concessões. Nós, o Moreira Franco, está cuidando, levantando todas as hipóteses de concessão. E no dia 13, agora, nós devemos anunciar aquelas matérias que poderão ser concedidas e, de igual maneira, desestatizadas. Também no plano da desestatização, o ministro Meirelles está levantando dados para verificar quais os ativos que nós podemos desestatizar. Está tudo em pé ainda. Está bom?